Música Bem, qual é o seu nome? Regiane Regiane, bom, a Regiane já veio ao show, né, Regiane, olha lá Sim A sensação é boa, não é? Muito É, eu percebi, parabéns E o seu esposo? Meu esposo, meu filho, minha filha e minha prima Perfeito, que legal, né? Vai lá Música 3, 2, 1, ombro aberto Que isso? Que isso? Oi, Regiane Que isso? O que aconteceu? Você veio com quem mesmo? Hã? Com o pessoal aqui, né? É, meu marido Seu esposo Mas por que você saiu dançando? Rulou aqui Eu dançando? Ela costuma dançar assim, normal? Peraí, olha ali, ó O show é de hipnose, não é de dança Você atrapalhou o show Ah, desculpa Tá bom Rê Senta aí Senta aqui, Rê Não pode atrapalhar Porque às vezes a gente já faz show há faz tempo, né? Há sete anos Às vezes a gente toca algumas músicas no show Só que as pessoas querem dançar Só que não pode O show é de hipnose cômica Não é de dança Pra pessoa que quer dançar Ela não pode dançar Porque é proibido dançar Ela não pode dançar Que isso? Ah, Rê, de novo? Mano Você veio outra vez o show Você participou Ok Mas agora você exagerou É Desculpa É, só que agora você vai ter te colocado de castigo Melhor É melhor, André Põe lá no lugar dela Porque Vou colocar você de castigo Eu acho um absurdo isso Putz Atrapalhando o show aí Pessoal lá Tudo olhando lá É Putz, atrapalhando o show Atrapalhando o show Qual que é o seu nome? Lagartixa Puta Senta aqui É, não entendi o pessoal Deu exato Entendi Também não Qual que é mesmo? Lagartixa É Você acha bonito esse nome? Eu acho Aham Ela também acha Ela acha, não é? Bonito, né? Aham Mudou de opinião É Vamos lá Tá E seu sobrenome? É Tixa Tixa É Tixa Você é casada, namora É Você é casada, namora? Sim Sim, sim Vem com quem? Minha esposa Cadê a esposa? Ah, tá ali Aqueles momentos mais incríveis Só vocês dois Assim, como que ele te chama? Tichinha Tichinha Pô, Tichinha Legal Tichinha Quando ele tá assim, meio bravo, assim Como ele chama? Tichona Tichona Tichona, não pode O Tichona Puta merda, olha lá Ela me beliscou Não Não Ah, não Aonde ela beliscou? Aqui na bunda A bunda Não Não, ela não Não Por que você tá beliscando ela? Não belisquei Beliscou sim Você viu, não viu? Ela viu Não Não pode, tá? Não pode beliscar, tá bom? Só que agora em vez de não É, é um absurdo Só fala assim Tchau Ó, vamos lá Beliscou sim Tudo bem? Você beliscou? É, beliscão Sim Mas não pode beliscar Não é? Não pode Pode beliscar? Sim Pode, né? Mano, pode beliscar, né? O que é do pode? Ah, acredito Três, dois, dois, um Cobertos Isso Olha lá aí Três vezes, né? Três, nove Ó, você tava de castigo lá E você voltou Voltei É, voltou Não sei como A culpa é de quem, então? Dele É sua É sua, velho Ela sempre é assim? É Sai dançando? Sai dançando? Não, senta Vai, senta Vai Pronto É, voltou Legenda Adriana Zanotto